Tocou no Bruno Nazário, fez o passe na frente, Babi, bateu pro gol lá dentro, golaço, Babichão, dancinha, dancinha Babi, vamos pra dancinha, a galera que quer dancinha Babi. A badalação repentina no Botafogo ao verdadeiro drama no Atlético Paranaense. Magro, alto, com 1,91m de altura, ele começou a se destacar pelo Botafogo e chegou ao Atlético como a contratação mais cara da história do clube. Só que mal saberia ele que ele passaria pelo momento mais difícil da sua carreira. Hoje, nós vamos falar de Matheus Barcelos da Silva, que no futebol ficou conhecido apenas como Matheus Babi. Mas afinal, o que aconteceu com o jogador? Por que não se escuta mais falar de Matheus Babi? Então fica tranquilo que eu vou te contar tudo antes. Se você é novo por aqui, já aproveita pra se inscrever agora no nosso canal. Dessa forma você apoia nosso trabalho e recebe todo dia mais vídeos como esse, tá beleza? Nascido em julho de 1997 em Macaé, no Rio de Janeiro, Matheus Babi começou a sua carreira no Macaé. Chegando ao Botafogo em 2020, ali Babi era um mero desconhecido e chamava mais atenção pela sua altura do que pelo já tinha construído anteriormente em sua curta carreira. No entanto, não demorou muito pro jovem atacante mostrar as suas credenciais. Com diversos gols e boas participações, Matheus Babi caiu nas graças da torcida, ganhou holofotes e despertou então o interesse do atleta paranaense. Ao todo pelo Botafogo, foram disputadas 48 partidas com 15 gols marcados e uma assistência. E contratado então pelo Furacão por 12 milhões, Matheus Babi chegava com uma grande expectativa. Porém, muito por conta de uma infelicidade, as coisas não saíram como esperado. Logo em sua primeira temporada, quando havia feito 4 gols em 23 partidas buscando seu espaço, Matheus Babi sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito e teve que ficar longos 10 meses afastado dos gramados. Retornando então apenas esse ano e exatamente no jogo que marcou a reestreia do técnico Filipão, Matheus Babi viu a sua carreira infelizmente tomar outro rumo. Desde então, foram apenas 8 oportunidades, todas elas nos minutos finais e nenhum gol marcado. Insatisfeito, sem espaço e de uma certa forma tendo decepcionado o Atlético com quem tem contrato até 2025, Matheus Babi busca um recomeço. Hoje, Babi foi emprestado ao Santa Clara de Portugal e em duas partidas disputadas já marcou seu golzinho. E aí, você acredita que Babi tem potencial para voltar a alto nível apresentado no Botafogo? Deixe seu comentário. Matheus Babi teria espaço no seu time? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e deixar seu like, é claro. Até amanhã. Obrigado.